Fala povo! Gente, hoje vim até de rosca pra combinar com essa bicha porque essa bicha é babadeira, meu povo! Vocês não vão aguentar! Hoje nós vamos falar dos benefícios da beterraba pra cachorro! Isso mesmo, meu povo! Bom, aqui no canal a gente já teve uma receitinha com beterraba eu vou estar aqui botando no box de informações as receitinhas pet porque é legal você ir apresentando receitinhas de alimentação natural pro seu pet mesmo que seja apenas como petisco porque já mata aqueles corantes, aquelas coisas muito bizarras que a gente vê industrializadas por aí e vai dar uma qualidade melhor de vida pra ele por mais que você não implemente alimentação natural na sua vida mas pelo menos num petisquinho é uma super dica então tá aqui embaixo as receitinhas com beterraba, com gelatina pra você poder conhecer um pouquinho mais você que ainda não viu então vamos começar a falar dessa bicha, menina vamos começar a falar os malefícios que é difícil, é difícil é pouca coisa de malefício o primeiro malefício eu acho que é uma situação de estranheza que alguns donos têm mas eu não chego a ver como é um problema é porque a coloração das pés do animal fica meio rosada e tal por causa da cor do alimento mas não é nenhum problema de saúde nem nada, inclusive pode acontecer até com humanos mas tem uma relação de estranheza aí com as pessoas outro malefício que também não acaba sendo um malefício é apenas um cuidado é porque a beterraba ela tem muitos açúcares naturais então ela é um alimento que tem que dar em pequena quantidade se o seu pet for diabético tá? é muito difícil um pet diabético ser proibido totalmente de comer beterraba eu não sei se for um grau muito alto da doença mas normalmente aí os nutrólogos eles vão dar a dose certa que você pode dar de beterraba e tá apresentando esse alimento pro animal porque ele também tem outros benefícios que são maravilhosos pra saúde dos pets então caso aí o seu pet tenha diabetes preste atenção, vai no nutrólogo que é pra ele dizer direitinho se ele pode comer beterraba ou não mas faz fora isso gente, beterraba é babadeira gente beterraba é de geral, é de todo mundo, é maravilhoso, é o alimento que vocês não podem perder a beterraba é rica em vitamina A, C e complexo B ela também é rica em ferro, que ajuda a combater a anemia existem muitos casos de suplementação de ração pra animais que tem dificuldade com a ração a intolerância à ração, que eles botam beterraba na comida, na alimentação do animal pra dar essa fortificação na questão do ferro ela tem muitas fibras, então ajuda no trânsito intestinal dos pets ela ajuda na visão, ela é boa pra visão dos pets e também ajuda em todo o sistema imunológico, facilitando com que o pet não fique doente então pessoal, a beterraba pode ser servida de duas formas, crua ou cozida mas pra você entender melhor isso, você tem que entender como funciona a digestão dos pets quando a beterraba tá crua, o organismo dos pets não consegue dissolver bem a beterraba então pra galera aí, que opta pela alimentação natural crua, né, que é a N, crua eles apresentam pro pet da seguinte forma, eles pegam a beterraba sem casca batem ela no liquidificador com água filtrada e vira tipo uma pasta, né ou seja, o liquidificador vai fazer essa parte da mastigação dos pets porque os pets, eles não tem uma mastigação tão complexa quanto a nossa, né que a gente tem uma mastigação circular, né, que a gente faz... e quando chega comida dentro do organismo, é muito mais fácil pro organismo dissolver essa comida do que no caso dos pets, os pets eles tem uma mastigação vertical então vai pegando grandes nacos, né, de comida e quando eles pegam esses nacos de comida, nem todo o alimento quando chega lá embaixo consegue ser dissolvido no caso da beterraba, ela crua, não consegue ser dissolvida de forma alguma então ela tem que ser processada antes pra poder ser introjetada na alimentação dos pets e quando isso acontece, o resto é só benefício, né porque eles vão sugar todos os nutrientes positivos da beterraba no caso da beterraba cozida, tudo muda, né então você pode dar ela tanto em petiscos, né, como pedacinhos assim em petisco quanto em receitinhas pet porque quando ela chegar lá embaixo no estômago dele ela vai ser completamente digerida, não tem problema em alguns casos, né, de alimentação natural cozida as pessoas também trituram a beterraba no liquidificador pra dar uma facilitada mas assim não faz diferença nenhuma porque ela cozida, ela é facilmente absorvida pelo organismo dos pets então galera, eu espero que vocês botem esse alimento aí na alimentação dos pets de vocês é um super alimento, eu tenho certeza que vocês vão amar um beijão a todos e até o próximo vídeo tchau 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 t